Salve a torcida do esporte, mais um ano na atividade, 21 anos, a maior do Nordeste. Pelo esporte nada! Pelo esporte nada! Então como é, como vai ser e para sempre será! Pelo esporte! Pelo esporte! Nesses 21 anos da torcida aí, em 2017 a gente começa com o pé direito aí, com as arquibancadas, que é o mais que a gente torce por isso. Apesar de toda a repressão do futebol moderno que vem aí nos impondo, em cima da nossa liberdade na bancada, estamos aí subindo firme e forte. Mas isso não vai nos abalar não, velho. A gente é a jovem do esporte, em 2017 a gente vai começar firme e forte. Fortalece conosco, vamos caminhar pelo certo, vamos colocar pros demais que nós somos torcedores. Torcedores de verdade, torcedores do bem. Para quem não me conhece, sou o Léo, toco na bateria da maior torcida jovem do Brasil, a jovem do esporte, e venho aqui agradecer por estar fazendo parte da bateria nesse 21 anos. Como diz o lema da torcida, juntos somos gigantes, e vamos passar por esse momento difícil, que nós somos torcida grande. Nós é o trem, é o trem bala louco, e os alemão não para de passar sufoco. O Léo da torcida é o trem, é o trem bala louco, e os alemão não para de passar sufoco. Alô Lopiano, domingo 18, a retomada da geral. Quero ver geral presente, hein? Vamos fazer aquela festa e mostrar que juntos somos gigantes. É nóis, daí nós viemos pelo esporte vivermos. Tamo junto. E que a gente consiga voltar na bancada, apoiar nossos esportes, porque esse é o nosso lema. Só tenho que agradecer a Deus por estar fazendo parte dessa torcida, e que nesses 21 anos estamos aí mais fortes do que nunca. É um prazer imenso poder fazer parte da história dos 21 anos da torcida jovem. Fico muito contente de poder estar representando a torcida nesse momento, e que Deus possa abençoar nossa trajetória, nossos projetos daqui pra frente. Que tudo possa dar certo a partir do ano de 2017. E quem é esporte e faz barulho é porra! Sai da frente alemão que o bonde vai passar, é a jovem do esporte que chegou pras colacha. Vermelhão! 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 Quem é lopeão faz barulho aê! A família sempre! Bonde louco! E a motos de espera! Viver a raiz de monta madeira! Olha só! Tem G! Saia da cricera! Pai, a raiz de monta madeira! Que já todo correu! É a glúte! É a glúte! Vai aqui! É a glúte! 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 Primeiramente, agradecer a Deus pela essa benção maravilhosa aqui, que aconteceu em minha vida e agradecer aos nossos componentes que fazem a nossa torcida estamos aí na dificuldade contra todo mundo e contra todos mas nada vai nos abalar nessa caminhada que nós temos que esse ano de 2017 seja com muita conquista e com sonho nosso voltar na bancada pesada contando com a presença de todos vocês e agradecer a você componente que esse ano seja repleto de muita conquista e muita vitória graças ao trabalho de todos e a você componente que é a peça principal desse nosso trabalho 21 anos de muita tradição muita glória e respeito no Brasil todo e isso a gente agradece a todos os componentes que fazem a torcida simpatizando todo mundo então em 2017 estamos aí firme e forte com o esporte para o que der e vier a torcida jovem aí tem um ideal que é a torcida pelo esporte clube do Recife e sim mostrar a verdadeira força que nós temos que é na bancada apoiando o nosso clube e aqui na torcida jovem se chama de geração em geração um abraço um abraço e aqui no complexo do Alemão Got it!